Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo de make testando os produtos da Nina Makeup E pra você que não tá sabendo do que se trata, minha amiga, é porque você não está inscrito aqui no canal acompanhando as novidades Aproveita e se inscreve aqui no canal, é uma forma de vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu tenho postado aqui Não esqueça de ativar as notificações porque aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação avisando que tem vídeo novo no canal Os vídeos aqui no canal é segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, então já coloca o lembrete no seu celular aí que toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite tem vídeo aparecendo por aqui E um tempo atrás eu recebi uma caixa, gente, cheia de makes da Nina Makeup, até fiz um vídeo de recebidos, o link vai estar aqui abaixo pra quem não conferiu E eu comecei a testar alguns produtos e resolvi trazer essa maquiagem com os produtos da marca Já vou adiantando, gente, que como vocês viram aí no vídeo de recebidos, tem vários produtos que eu não recebi, então eu tive que usar de outras marcas E dessa forma também eu já consegui testar alguns produtos e em breve já vou começar a gravar a resenha dos produtos individuais Então se você quer aprender, minha amiga, essa make, é só continuar assistindo o vídeo e vambora conferir o vídeo de hoje Bom, meus amores, vamos começar, né, com o nosso tutorial E, gente, o negócio é o seguinte, eu mostrei todos os produtos que eu recebi, né, na caixinha Quem não conferiu o vídeo, vou deixar o link aqui abaixo, né, na descrição pra vocês conferirem os produtos que eu recebi E o que acontece, gente, tem alguns produtinhos que eu não recebi Eu não sei se a marca não tem ou se não me enviaram Então o que acontece, eu vou usar produtos de outras marcas que eu tenho aqui pra poder compor Por exemplo, eu não recebi nenhum primer, eu não sei se a marca não tem primer Então eu vou usar o Nomores Pores da Dalla, tá? Já que eu não recebi nenhum primer da marca, eu vou usar esse primer aqui da Dalla Que eu gosto bastante, tô testando ele até pra trazer um vídeo de batalha dele pra vocês aqui Então os produtos que a marca não me enviou, eu vou adaptar com outros produtos Por isso que eu nem coloquei o nome do vídeo, uma marca, uma make Porque como eu vou estar usando produtos de outras marcas, eu não acharia que seria correto Eu acho que pra fazer uma marca, uma make, eu teria que ter todos os produtos somente de uma marca, tá ok? Primer aplicado, meus amores, agora eu vou aplicar a base E base, gente, eu vou usar essa base muito antiga que eu tenho aqui É a base líquida soft da Dylos, tá? Pra quem ainda não sabe, eu já fiz resenha dessa base Lembrando, gente, que a minha é a nova fórmula, tá? Porque essa base aqui, na época que lançou, teve uma treta E a Dylos reformulou e fez essa aqui com a nova fórmula, tá? Já tem resenha, pra quem ainda não conferiu Vou deixar o link aqui abaixo pra quem quiser saber maiores detalhes da base A minha cor é a marrom médio Eu vou aplicar essa base por todo o meu rosto Eu até vi, gente, que a marca, a Nina Makeup Tem base Porém, eu não sei se eles não me enviaram a base Porque eles esqueceram Ou se a cor de base que eles têm pra pele negra Não iriam atender a minha tonalidade de pele Porque pelo que eu vi, as tonalidades de base que eu vi pra pele negra Era com um subtom mais amarelado Eu tenho um subtom mais quente Então eu não sei se eles não me enviaram Porque não tinham bases que atendessem a minha tonalidade de pele Ou se simplesmente esqueceram Então eu vou usar essa base aqui da Dylos Pra aplicar por todo o meu rosto E antes Pra aplicar por todo o meu rosto E depois Bom, meus amores, agora que eu já apliquei a base Essa base, gente, ela dá uma oxidada, tá? Eu até comentei sobre isso no vídeo que eu fiz de resenha Que aparentemente quando você coloca, ela parece que tá clara Depois ela vai dando uma oxidada Então eu já até ensinei como comprar o tom de base correto Eu vou deixar o link aqui pra quem ainda não conferiu Justamente por causa disso Tem bases que a gente costuma usar Que quando você aplica no rosto, ela tá numa cor Depois que ela seca, ela oxida e acaba mudando de cor E eu já vi bases que mudam até de subtom Já tem também resenha de uma base que eu falo sobre isso Que ela mudou de subtom Quando eu apliquei ela no rosto, ela tava com subtom amarelado E depois ela ficou com subtom mais neutro Eu vou deixar o link aqui abaixo de como encontrar o tom correto da sua base E também dessa base, da resenha dessa base pra vocês verem Se você já tá gostando, gente, desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like, tá? É muito importante aqui pro canal Assim eu consigo saber se vocês gostam de vídeos assim Mais dinâmicos, né? Dando dicas, comentando mais sobre produtos pra vocês E agora, gente, eu vou aplicar o corretivo De corretivo, eu vou usar o da linha Toque Majestoso E eles me enviaram a cor 03 e a 05 A 03 é muito claro, tá? Ele é bem clarinho Ele é pra uma pele negra com subtom mais amarelado Então eu vou usar a cor 05 Que embora eu só vou conseguir usar esse corretivo pra fazer iluminação Ele, se eu for usar pra cobrir manchinhas, não vai funcionar Porque ele fica claro pra minha tonalidade de pele Aí eu vou usar ele somente pra fazer a iluminação Então Corretivo aplicado, meus amores, ó Ele é um corretivo que ele fica bem sequinho na pele, ó Tá vendo? Mas eu tô testando ele pra ele trazer vídeo pra vocês Eu não acho que a cobertura dele seja alta não, tá? Eu acho que a cobertura dele é bem levinha, tá? Um corretivo pra quem gosta dessa pegada de um corretivo mais leve Eu não achei que ele tem essa cobertura média pra alta Eu acho que se você colocar uma segunda camada Ou até mais um pouquinho, você consegue fazer uma cobertura média Mas eu achei a cobertura dele bem levinha Eu tô com um pouquinho de olheiras aqui, ó E não senti que cobriu tanto Mas aí é aquilo Eu vou pesquisar mais pra ver qual é a proposta da marca Se é um corretivo mesmo de leve a média cobertura Ou se eles prometem um corretivo de cobertura alta E conto minhas considerações, né? O que eu achei a longo prazo no vídeo de resenha pra vocês Bom, meus amores, já apliquei o corretivo, né? E de pó, gente Eu não recebi nenhum pó compacto e nenhum pó solto Eu acho que a marca não tem pó solto Pelo que eu vi, eu acho que só tem pó compacto Então eu vou usar um pó que eu comprei Indicação da minha amiga Jessica Americano Vou testar esse pó pra trazer resenha pra vocês Que é o pó facial a cor mármore 03 da Boca Rosa Beauty, tá? Eu tô testando esse produto Vou trazer resenha aqui pra vocês Eu comprei alguns produtinhos por esses dias Eu vou trazer resenha aqui pra vocês Então eu vou aplicar esse pó Onde eu apliquei o corretivo pra dar aquela selada Ele não é um pó amarelo, tá? Ele é um pó mais marronzinho, tá? É ótimo e indicado pra pele negra Se você tem pele negra retinta, melhor ainda Pra quem tem a pele negra amarelada Esse pó não vai funcionar porque ele é marrom Então ele vai ficar mais escuro E o subtom também vai ser diferente Vai ficar com o subtom mais quente Do que o subtom da pele mais amarelada Mas tem um mármore 02 Que eu acho que funciona pra quem tem a pele negra mais amarelada Esse aqui é ótimo pra pele negra E vou aplicar ele onde eu apliquei o corretivo Bom, meus amores Pó aplicado, ó Já apliquei o pó E agora eu vou fazer o contorno Também não recebiu nenhum produto, gente Que desse pra fazer o contorno Nenhum corretivo mais escuro Ou uma base mais escura Ou um pó compacto mais escuro E como eu comprei essa paletinha aqui da Boca Rosa Que também vai ter a resenha aqui pra vocês Tô testando, tá? Eu vou usar essa paletinha aqui pra fazer o contorno Eu vou usar a cor do meio, tá? Essa corzinha aqui do meio Que, nossa gente, ela é muito cheirosa Já, ó Vocês sabem o problema com o produto Que tem muito cheiro, né? Ó, hoje por exemplo Eu estou com a reinite atacada E já tô fungando o nariz É, vou fazer o contorno Vou usar a cor do meio, tá? E vou fazer o contorno no meu rosto Contorno aplicado, amores Eu vou agora fazer um olho E já volto pra preparar o outro olho E finalizar a pele aqui com vocês Meus amores Já fiz um olho aqui Como vocês podem ver, né? Adiantei pra ficar mais rápido o vídeo E ao mesmo tempo eu consegui dar dicas pra vocês E eu vou começar, gente Tô olhando assim porque eu estou procurando o produto Aplicando o mesmo corretivo Que eu apliquei pra fazer a iluminação O cor 05 Eu vou aplicar ele na minha pálpebra móvel e fixa Agora, meus amores Que eu já esfumei esse corretivo Eu vou usar o meu quinteto, né? O quinteto Quinto Reino Esse aqui é na cor duquesa E vou começar, meus amores Com essa corzinha aqui, ó Deixa eu pegar aqui Esse tonzinho aqui de laranja Esfumando todo o meu côncavo Agora eu venho nesse tom aqui de marrom mais quente, ó E vou aplicar ele um pouco mais embaixo de onde eu apliquei esse laranja, ó Tá vendo? Onde o pincel encaixa aqui, ó É onde eu vou aplicar esse marrom Agora, meus amores, eu vou vir nessa sombra preta Com o pincelzinho um pouquinho menor E vou, ó, dando batidinhas, ó Aqui nesse cantinho Vou trazer até aqui E levo, ó Um rastinho do pincel Esfumando o côncavo, ó Vou vir nesse tonzinho aqui, ó De bege E vou aplicar abaixo da sobrancelha Mas, ó, bem devagarzinho Colocando aos poucos Pra deixar esse efeito mais clarinho, ó Pronto, meus amores, esfumadinho Pronto Eu vou vir com o corretivo e colocar, ó Pinguinho aqui E vou espalhar com o dedinho mesmo Só até a metade Aonde eu não apliquei o preto, gente É aonde eu vou aplicar esse corretivo com o dedinho Vou agora com o meu brilho de cristal Na cor 02 Glitter Ele é um tonzinho de dourado E onde, gente Eu apliquei o corretivo É onde eu vou aplicar esse glitter Ele é bem fininho, ó Então ele fica muito bonito Ele não é um glitter grosso, sabe Que fica com aquele aspecto grosseiro, não Ele é bem fininho e fica super delicado Volto na minha sombra preta, meus amores E vou, ó, aplicar ela abaixo da minha linha d'água Meus amores, eu já tinha esquecido do delineado, tá Mas agora eu vou fazer o delineado Eu fiz, gente, um pouquinho mais grosso ele, tá vendo Fiz o delineado um pouco mais grosso Que eu acho que dá um tchan maior na make E eu vou usar o Queen Line Delineador Líquido A prova d'água preto da Nina Makeup Gente, o pincel dele é super fininho Eu vou gravar vídeo de resenha dele pra vocês E ele facilita muito na hora de fazer o gatinho E aí E assim ficou pronto. Fato, gente, da gente colocar o pó ajuda muito quando a gente vai manipular glitter, pigmento, porque se por acaso cair, o próprio pincel, quando você vem tirando o pó, tira o produto sem deixar ele grudado na pele. Então fica a dica pra vocês, ó. Esse lado aqui, ó, tá vendo? Já quase não tinha pó quando eu comecei a colocar o glitter, ó. Ficou um pouquinho agarrado, tá vendo? Porque esse pó ele absorveu bem rápido. Então, ó, fica a dica, tá bom? Agora, meus amores, eu vou aplicar o blush e esse aqui é na cor 04. Ele é um tom de rosinha, ó. Então eu vou pegar bem pouquinho, tiro o excesso e tomo cuidado pra não ficar chinelada. Blush aplicado, meus amores. Eu recebi esse duo de iluminador e bronzer, tá? O bronzer, gente, não funciona pra minha pele, tá, ó. É um tom que eu consigo usar como iluminador, mas eu vou usar esse iluminador do... Na verdade, eu vou mesclar. Vai ficar como vai ficar. Vou pegar, ó, um pouquinho de cada e, ó... Achei bem sutil. Temos um problema nesse bronzer, gente, e eu vou falar com vocês só quando eu for fazer a resenha do produto, tá? Mas temos um probleminha com esse produto aqui, principalmente na pele negra, tá? É... Mas eu vou fazer o vídeo de resenha e conto pra vocês qual é o probleminha que eu já identifiquei agora testando esse produto. De batom eu vou usar a cor Bela. Ele é um nude, mas eu acho que ele vai ficar muito esbranquiçado na minha tonalidade de pele. Então eu vou, ó... Dar batidinhas, ó... Poderia deixar assim? Poderia, mas eu achei, gente, que ficou muito apagada a minha boca. Eu vou vir com o meu hologóis na cor 03 da Top Beauty e vou dar umas ratidinhas, ó. Bom, meus amores, o resultado final da maquiagem foi esse. E, gente, eu fiz, né, uma maquiagem aqui agora testando os produtos e alguns produtos eu já posso adiantar pra vocês que são produtos muito bons, tá? Produtos com excelente qualidade. Outros produtos não é que a qualidade seja ruim, mas eu não achei funcional na pele negra. Eu vou trazer resenha de vários produtinhos. Já deixa aqui abaixo nos comentários qual produto que você quer que eu traga resenha primeiro. Se é a paleta de sombra, se é o duo de bronzer com iluminador. Eu já gravei a resenha dos batons. Eu não sei qual vídeo vai primeiro, se é esse ou se vai ser o vídeo da resenha de batons. Mas já gravei a resenha de batons também. Eu não usei nenhum batom, gente, da coleção que eu recebi, que são quatro cores. Porque eu acho que todas as cores eram muito vibrantes. Iriam brigar muito com a maquiagem. Embora minha maquiagem esteja uma maquiagem mais clean, mais neutra, que dá pra você combinar com vários tons de batons. Eu achei que aquelas cores não iriam ficar muito boas, sabe? Eu optei por esse nude, que também não curti muito ele. Sem o gloss, acho que ele fica muito apagadinho pra pele negra. Não curti. Pra mim, a tonalidade de pele negra, tá, gente? Eu vi ele em tonalidade de pele negra, mas eu soube o tom mais amarelado e achei que ficou lindo. Então é aquilo também. Batom é gosto. Na minha tonalidade de pele, eu não curti tanto. Por isso que eu optei a aplicar um gloss. Enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.